Fala aí galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Max da Hornet e seja muito bem-vindo ao meu canal. Primeiramente, né galera, queria agradecer aí os novos inscritos do canal. Eu fico muito feliz com a moral que vocês estão me dando, com esse voto de confiança. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender por essa moral que vocês estão me dando. E sem mais delongas, né galera, vamos lá no quinto ano. Tá fiscando, tá gravando, o bagulho é doido, meu parceiro. Essa é a horneteira, tem que respeitar, irmão, que o bagulho é doido. Isso daqui é hornete, né rapaz? O bagulho é doido, irmão. Isso daqui é hornete, né pai? O bagulho é doido, eu tenho que respeitar, irmão. É o Max da Hornet que tá pilotando, pô, quase um Valentino Rossi. Isso daqui é hornete, né pai? O bagulho é doido, tem que respeitar, irmão. O bagulho é doido, tem que respeitar, irmão. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não é por nada não, mãe Cadê o pratinho? Caralho, Diego Essa foi foda, caralho Tem ninguém no retrovisor, rapaziada Ninguém O que é aquilo ali, mano? Deixa eu entrar nas ruas como se houvesse amanhã, mano O que é isso? 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 O que é isso?